Só também para falar para a nossa audiência aqui, a gente tem tentado ouvir aqui todos que foram eleitos e também os apoios de um lado ou outro. Logo mais na edição do Meio Dia teremos também a entrevista ao vivo com Simone Tebet, que aí é do outro lado, para a gente balancear nessa reta final de disputa voto a voto. Só que é curioso esse discurso quando a gente até pressiona aqui as pessoas, mas é o nosso papel como jornalista, porque tem esse discurso em relação ao combate à corrupção que é muito importante e justo, como você sempre lembra, não dá para esquecer o passado, não dá para esquecer que realmente houve corrupção, mas falar que também não tem agora é errado, né, Josias? Não dá para você ficar cego com essa história, né? É um absoluto contrassenso, né, Fabiola? E esse contrassenso, ele se generaliza e as pessoas vão naturalizando isso. O governador diz, olha, aqui em Minas Gerais a gente preza muito o combate à corrupção, mas efetivamente no governo federal não há a mesma preocupação. E aí você vê conversões em pleno voo, né, como o próprio ex-juiz Sérgio Moro, que sai brigado do governo chutando a porta, acusando o presidente de interferir na Polícia Federal para evitar a apuração de denúncias contra os seus familiares. E agora está o Sérgio Moro apoiando o Bolsonaro, como se nada tivesse sido descoberto sobre ele. Então, é preciso que a gente aponte essas incongruências, né, Fabíola? Sob pena de a política virar um grande farisaísmo e nós aqui a co-honestar. Então, podemos ser tudo. Agora, cúmplices da incongruência, jamais, né? Então, vamos lá.